Não dá mais, sossega aí, eu sei que você quer brincar Calma e doguinho, que eu já tô cansado Vem ficar comigo, vai ver que eu tô exausto Eu sei que você quer vir, mas cê vai ver que hoje eu tô doido pra dormir Nem de segunda a sexta não, para de brincar Então pode vir, mas vem agora com a bola se embora Na hora de me dar, não solta Hoje eu queria brincar, ah, toma